DJ Met G E o bravo tem nó Ela quer vir com a amiga me chamar de nigga Quer meu drip e falar que é minha fan Ela bate tipo gringa e eu menopoli Só vi sua foto no meu Instagram Te achei mal gata, não consigo disfarçar Quando você passa, meu coração balança Quando você dança Na louco de MD, só eu e você Pra enjureler, tem assina bag Pra nós dois se esquecer do que temos que fazer Só vamo tirar um lazer Só vamo tirar um lazer Só vamo tirar um lazer Já tô ficando louco de aqui Água de coco aceitar meu convite Vamo viajar pra nós dois ficar louco Leva a boca que eu levo o bordo Já tô ficando louco de aqui Água de coco aceitar meu convite Vamo viajar pra nós dois ficar louco Leva a boca que eu levo o bordo Eu não sei se eu vou de Lacoste Estampado na Pabllo ou se eu vou de Gucci elas vem Toda de Louisville, colocou no da bolsa Combina com pote, vou chutar de Nike no pé Juliette estampando a visão Cansei de usar jacara e hoje No baile sós do Louis Vuitton Meu guarda-roupa dentro de cabana Que veio da França que eu mando exportar Tá com rapando impressão na gatona Quando ela veio se aproximar Falei pra não se apaixonar Tu vem presa faz coração O deixa foi tu se jogar Coito que o neguinho passa de foguetão Eu lancei meu foguetão da NASA Tchau Tchau